Fala galera do Vire Bicho, tudo bem? Sou o professor Adriano Santana de Biologia e estamos na nossa quarta aula de revisão para o Enem, ok? Não se esqueça de se inscrever lá no canal também no YouTube Vire Bicho, bicho com X, é o bicho de vestibular, tá? Dá like, divulga pra galera, vamos fazer o canal virar também porque lá vão sair algumas aulinhas sempre gratuitas, tá bom? E aqui vai divulgando pra galera também que você vai ver que vale muito a pena. Vem com a gente e hoje vamos falar de genética e depois vamos falar também um pouco de parasitoses, tá? Então o Enem vem cobrando muita genética, vem falando de algumas coisas principalmente voltadas à primeira lei de Mendel e a gente vai explorar um pouco ela, ok? Se liga aqui. Quando fala de genética, não posso deixar de comentar de Gregor Mendel, o pai da genética. Gregor Mendel é um monge austríaco fantástico, né? Que estudou, gênio e conseguiu notar que as plantas poderiam nos mostrar muitas coisas. Ele, inclusive, estudou as ervilhas. Por que ele estudou as ervilhas? Estudou a ervilha porque ela era de fácil manuseio, era de discreto plantio, dava uma alta produtividade, um grande número de descendentes, e isso é importante, quanto mais descendentes, mais acertadas são as proporções, né? E ela apresentava cinco características peculiares que eram fáceis de ser observadas. Seriam a cor da semente, a textura da semente, a cor verde ou amarela, a textura lisa ou rugosa, o formato da vagem, se ela era ou albalada ou simplesmente lisa, a cor da vagem, também amarela ou verde, a altura da planta, ela era alta ou baixa, a posição que apareciam as flores nas laterais ou no ápice e a cor das flores, que poderiam ser brancas ou púrpuras. Observando essas características, Mendel brincou de forma muito matemática usando proporções para chegar a respostas que hoje ainda são muito bem aceitas e serviu de base para toda essa genética fantástica que nós temos no nosso dia a dia, certo? Então, falado de Mendel, ele criou alguns termos que estão atualizados, ele falava muito de fator, Mendel nunca falou de gen, ele sempre falou de fator, por quê? Na época dele, não tinha nem a microscopia avançada para falar de visualização de núcleo celular, que dirá saber onde é que está o gen em um cromossomo, tá? Então, ele falava de fator. Então, fator é a mesma coisa que gen. E o que é gen? É uma porção do DNA que é responsável pela síntese proteica de uma certa proteína. Tem a informação ideal para realizar uma síntese proteica para a formação de uma proteína. Ele dizia que os indivíduos eram puros. Hoje sabemos que, hoje usamos o termo homozigoto. Então, puro e homozigoto é a mesma coisa. É quando eu tenho azão-azão ou azinho-azinho. São indivíduos puros, homozigotos. Homozigoto dominante, azão-azão, homozigoto recessivo, azinho-azinho. Híbrido ou heterozigoto? Ele chamava de híbrido, mas hoje em dia chamamos de heterozigoto, que são os indivíduos que têm um dominante e um recessivo. Então, ele é azão-azinho. Falou também de genótipo. Essa parte de genótipo é mais aportuguesada por nós, né? E o genótipo seria a visualização das características genéticas. Ou seja, o indivíduo, ele é azão-azinho, ele é homozigoto, ele é heterozigoto, ele é azinho-azinho. Eu estou falando da expressão genética, eu estou falando do genótipo. Inclusive, o genótipo... Desculpem. Inclusive, o genótipo não pode ser alterado pelo ambiente. Já o fenótipo, que são as características físicas, visuais, ou seja, a semente, ela não é azão-azão, ela é amarela ou ela é verde. Então, isso seriam os fenótipos, é a resposta fenotípica, que pode, inclusive, ser alterada pelo ambiente. É a cor da pele. A cor da pele é o fenótipo do indivíduo. Eu não sei qual é a genética para dar aquela cor da pele, mas a cor da pele pode sofrer alterações com o ambiente, pela quantidade excessiva de exposição ao sol ou não. Ok? Locos gênico. Locos gênico já não é uma sigla da Arvini... É o mendeliana, porém, é uma sigla que a gente usa muito na genética. É a posição onde se encontra o gen no cromossomo. Ali é o locus gênico. Quando os cromossomos são homólogos, os genes que ocupam a mesma posição, o mesmo locus gênico em cromossomos homólogos são chamados de genes alelos. são aquele... O gen que veio do meu pai, o cromossomo que veio do meu pai, o tipo 1, o tipo 1 que veio da minha mãe. Aqui eu tenho, nos locos gênicos de cada um, o gen que meu pai determinou pode ter sido um dominante, o da minha mãe um recessivo ou vice-versa, e aí eu vou ver qual é a expressão que vai melhor me caracterizar. Normalmente é a dominante, principalmente segundo as ideias de Gregor Mendel. Gens alelos, já falei, que são os mesmos que ocupam, são aqueles que ocupam o mesmo loco gênico em cromossomos homólogos, são os genes alelos. É importante você estar por dentro dessas nomenclaturas para na hora que ler o problema, saber do que você está falando para que você possa calcular. Ok? Mendel fez duas leis. A sua primeira lei, ele falava o seguinte, o cruzamento entre ervilhas amarelas, vamos dizer que isso aqui é amarelo, com a verde, vamos dizer que essa daqui é ervilha verde. Ele ao cruzar ervilha amarela com ervilha verde, olha aqui, ele teve 100% amarela. Daí ele já pensou, são dominantes as amarelas sobre as verdes. Ele já sabia disso. Só que ele achava que era apenas, essa daqui seria a azão, e essa daqui ele passou a chamar de azinho, já que ela era recessiva. Quando ele cruza as que nasceram, ele tinha suposto que eram todas azão. e aí quando cruza azão com azão, deveria nascer tudo azão, mas aí nasceu um azinho. Aí ele falou, ah, é porque a característica não é dada só por um fator, e sim por um par de fatores. E aí ele vê na sua primeira lei, dizendo o quê? Toda característica é dada por um par de fatores, um par de genes, e esses vão se separar na hora de formar os seus gametas. Esse indivíduo aqui pode me dar o gameta azão ou gameta azão, porque ele é azão-azão. Esse aqui vai me dar o azinho e o gameta azinho. Se o gameta desse encontrar esse, em todas as possibilidades vão nascer sempre azão-azinho. Quando eu coloco para cruzar os indivíduos da geração F1, que é a primeira filiação vinda da geração pura, quando eu pego os indivíduos de F1 e cruzo entre eles, eu vou fazer azão-azinho com azão-azinho. E quando eu faço azão-azinho com azão-azinho, esse indivíduo aqui ele vai me dar ou gameta azão ou gameta azinho. Esse aqui também vai me dar ou gameta azão ou gameta azinho. Se ele me der esses gametas, o que eu vou ter? As possíveis combinações. Azão com azão, está aqui. Azão com azinho, está aqui. Azinho com azão, está aqui. e azinho com azinho. É uma distributiva simples. Quando ele tem essa proporção em F2, ou seja, que é fruto do cruzamento entre dois híbridos, ele chega à conclusão de que sempre, quando ele cruzar duas plantas híbridas, ele vai ter uma proporção de 75% para 25%, que a gente chama de 3 para 1. Isso é uma visão fenotípica, porque ele vai ter a cada três amarelos, um verde. Então, ele chama de proporção 3 para 1. genotipicamente, a gente diria que existe um puro dominante, dois heterozigotos e um puro recessivo, 1 para 2 para 1. Essa é a resposta genotípica. Chegando nessas conclusões, ele usa sempre aquele quadro, que hoje em dia nós chamamos de hashtag, mas olha aqui, azão, azinho, separei aqui os gametas, os outros gametas separados aqui, esse com esse, azão, azão. Esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, azão, azinho. Esse com esse, azinho, azinho. 1 para 2 para 1 ou 3 para 1. Ok? Isso é a explicação básica, rápida da primeira lei de Mendel. Existem algumas variações e alguns toques que eu tenho que dar para vocês. Se for comentado sobre cruzamento teste, o que é o cruzamento teste? É quando eu tenho um indivíduo de característica dominante, mas eu não sei se ele é puro ou se ele é híbrido. Eu não sei se ele é azão, azão ou azão, azinho. Como eu faço para descobrir? Sempre você tem que cruzar ele com o homozigoto recessivo. Sempre com o homozigoto recessivo. Quando eu pego esse indivíduo e cruzo com o homozigoto recessivo, basta analisar o que vai nascer. Ou seja, quando eu boto aqui, azinho, azinho. Está aqui, azinho, azinho. Azão, alguma coisa. Azão, alguma coisa. Se aqui for um outro azão, todos os indivíduos, os descendentes desse casal vão nascer azão, azinho. Aqui, azão, azinho. Azão, azinho. Então, se todos os filhotes, os descendentes nascerem de cor amarela, significa que esse indivíduo aqui era puro e não teve problema. Agora, se ao invés de um azão for um azinho, 50% dos descendentes serão azão, azinho e os outros 50% serão azinho, azinho. Então, eu terei 50% amarela, 50% verde. Então, isso é o cruzamento teste. Sempre que você vai fazer um cruzamento teste, você cruza o indivíduo de característica dominante que eu tenho dúvida sempre com o homozigoto recessivo. Outra ideia é, já que eu sei que a cor recessiva é sempre pura, eu já jogo logo com o homozigoto recessivo, ou seja, com o indivíduo puro recessivo que eu já sei que dá para garantir que ele é azinho, azinho. Não tem variação. Gens letais é um outro conteúdo que sempre aparece e na hora de você dar a resposta, às vezes tem algumas pegadinhas. Suponhamos que ele diz que num certo camundongo, se o indivíduo for azão, azão, na hora da formação genética, ele é abortado antes do nascimento. Então, se ele vai ser abortado, ele não vai nascer. Aí vem lá a pergunta bem capciosa. Quantos nascerão homozigotos recessivos? Aí você, do cruzamento entre dois héterosigotos, cruzei azão, azinho com azão, azinho. Vai nascer azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Vai nascer? Não. Esse aqui, ele disse que não nasce. Então, ele te pergunta quantos serão puros recessivos? Um em três e não um em quatro. Tá? Normalmente, você sempre dá aqui, três indivíduos para um, ou seja, 75%, 25%, porque 100 dividido por quatro é 25, 25, 25, 25, 25. Tá? 25, 25, 25, 25, 25. Mas, nesse caso aqui, ele disse que quando é azão, azão, morre. Antes de nascer, ele já é abortado. Então, o que eu tenho que pensar? Quando ele tem lá a pergunta bem capciosa, quantos nascerão heterozigotos? Dois em três. Quantos nascerão puros recessivos? Um em três. Quantos não nascerão? Aí sim. Um dos quatro possíveis. Ok? Bom, genes letais, cruzamento, teste, vamos para codominância, herança sem dominância e alelos múltiplos. O que seria a codominância? Inclusive, você vai notar isso aqui também. Daqui a pouco, a gente vai falar sobre sistema BO, sistema sanguíneo. Codominância é quando ambos se expressam, ambos os genes. Tá? Aqui não. Aqui, quando eu tenho um heterozigoto, azão, azinho, vai nascer amarelo, porque o gene dominante se impõe perante o recessivo. Aqui, eu estou falando de dois genes dominantes. Quando um quer e o outro também quer. Então, vamos ver o exemplo. Uma vaca preta é pesão, pesão. Uma vaca branca, besão, besão. Aí, eu cruzo pesão, pesão, com besão, besão. Nascem todos os heterozigotos. Esses heterozigotos, quando eu analiso o fenótipo, é da análise do fenótipo que eu digo se é codominância ou herança sem dominância, inclusive. Nasceram todas as vacas malhadas, ou seja, parte do pelo é preto, parte do pelo é branco. Então, eu estou falando de uma codominância, onde o preto se expressa e o branco também. O pesão se expressa para nascer cor preta e o besão também se expressa para nascer cor branca. Quando ambos conseguem se expressar, eu tenho uma codominância. Agora, olha, bem parecido, herança sem dominância. O que acontece na herança sem dominância? Eu vou cruzar uma flor de cor branca com uma flor de cor vermelha. Cruzei. Vão nascer todos VB, VB, VB. Esses indivíduos heterozigotos, quando eu olho o fenótipo, ela é rosea. Ela tem cor roseada. Então, eu já sei que nem o branco e nem o vermelho conseguiu se expressar. Um enfraqueceu o outro. Então, é uma herança que não existe dominância. Ok? E alelos múltiplos? Lembra que eu falei genes alelos aqui? São genes que ocupam o mesmo é... genes que ocupam o mesmo locus gênicos em cromossomos homólogos. Eles são genes alelos. Só que, quando eu falo de genes alelos, são os genes que vão dar certa característica. Característica cor da ervilha. Ou ele é o cesão ou ele é o cesinho, porque está relacionado à cor da ervilha. Aqui, eu estou falando de alelos da cor da pelagem, que pode ser cesão ou cesinho. Também. Só que, o cesão é dominante. Então, apareceu o cesão, a cor é selvagem. É uma cor castanha acinzentada em pelagens de coelhos. Se nascer cesinho, cesinho, porque o recessivo não se expressa somente quando está puro, só que eu não tenho só um tipo de cesinho, eu tenho vários. Então, eu tenho chamados alelo recessivos, nesse caso aqui, como é recessivo, alelos múltiplos. Os recessivos são alelos múltiplos, não tem só de um tipo. Então, cesão, 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 cesinho, CH, cesão, cesinho, H e cesão, cesinho, tudo dá selvagem porque o cesão domina. Agora, a hierarquia, isso vem no exercício, ele vai ver aqui, cesinho, CH, cesinho, CH, é puro e vai ser o que? Chinchila. Cezinho, CH, cesinho, H, se eu pegar chinchila e misturar com o Himalaia, mesmo sendo ambos recessivos, quem predomina é a chinchila. Cezinho, CH, Cezinho, se eu pegar chinchila com o branco, também vai dar chinchila. O Himalaio só domina o branco, então o Himalaio só vai ser Himalaio quando ele for puro, Cezinho, H, cesinho, H, ou Cezinho, H, cesinho, tá certo? E pra ser branco, só quando puro. Aí ele pode te dar um problema, né? É um coelho selvagem cuja sua mãe era branca, então ele é Cezão, que ele pegou do pai, mas a mãe dele era branca, era Cezinho, Cezinho, então ele pegou um Cezinho da mãe. Então ele é Cezão, Cezinho. Casou com uma coelha chinchila, filha de coelha branca também. Então vai ser uma Cezinho, H, Cezinho, porque o Cezinho, H de chinchila pegou do pai, mas como a mãe era branca, ela pegou só um Cezinho puro. Então eu teria esse cruzamento aqui, Cezão, Cezinho, com Cezinho, CH, Cezinho. E o que é que pode nascer? Cezão, Cezinho, CH, selvagem, Cezão, Cezinho, selvagem, Cezinho, CH, Cezinho, chinchila, e Cezinho, Cezinho, branco. Então eu vou ter do cruzamento entre o indivíduo selvagem com uma chinchila eu posso ter selvagem, selvagem, chinchila e branco. Ok? Isso são alelos múltiplos. A gente vai passar agora para outras características, falar do sistema ABO também. Vamos falar agora um pouquinho de daltonismo e hemofilia. É rapidinho, é só eu trocar essa lousa em dois tempos, um, dois, três, num passe voltou essa nova lousa. Continuamos falando de genética e aí vamos falar da herança ligada ao sexo. Se liga aqui, herança ligada ao sexo é o seguinte, quando a gente diz ligada ao sexo é porque está ligada ao cromossomo X na parte não homóloga ao Y. Porque XX, mulher, e se tiver no cromossomo X vai ter relação com o outro X, tranquilo. Quando está ligado no X e o outro é o Y, no caso de um homem, essa parte não homóloga ao Y, é a parte que a gente diz herança ligada ao sexo. Por que ligada ao sexo? Porque está no cromossomo sexual e vai influenciar sendo homem ou mulher para a expressão. quando é dito herança restrita ao sexo é porque esse problema está no cromossomo Y. O gen que vai apresentar problema estaria no cromossomo Y aí seria restrita ao sexo. Herança ligada ao sexo está no cromossomo X na região não homóloga ao Y. Eu tenho dois exemplos clássicos, daltonismo e hemofilia. Olha como é que funciona. Quando em homozigose recessiva na mulher a mulher tende a ser daltônica. O que é o daltonismo? Daltonismo são alguns problemas na construção visual que nos faz o clássico é confundir o vermelho e o verde na hora de visualização de algumas imagens. Existem alguns graus diferenciados mas o básico é esse. Então a mulher para ser daltônica ela tem que ser XDzinho XDzinho Se ela for XDzinho ela é portadora porém não hemofílica mas ela pode juntar o seu XDzinho com o seu parceiro e ver o que vai dar. Quando ela é XDzão XDzão ela nunca vai mandar um X com daltonia. Então filha de mulher normal não portadora filha já vai ter um XDzão então o pai manda o que for que a filha é normal. Vai ser portadora mas a visão é normal. Filho de mulher portadora como é a mãe mulher portadora não mulher normal filho o que o filho recebe da mãe o X Dzão o pai vai mandar o Y também nunca vai ser daltônico ok? Agora para ser um homem daltônico tem que ser XDzinho Y o XDzão Y ele é normal XDzinho Y é daltônico por exemplo para eu fazer um filho daltônico se a mãe for daltônica ela só tem XDzinho para mandar o pai vai mandar o Y filho de mãe daltônica sempre vai ser daltônico filho de mãe daltônica a mãe daltônica ela só tem XDzinho para mandar na hora que vai fazer o filho quem manda o X é a mãe o pai manda o Y então vai nascer daltônico e XDzão Y seria a visão normal aí eu te pergunto qual é a maior probabilidade de daltônico em homem ou em mulher olha no homem 50% de chance para ser daltônico 50% de chance para ser normal em mulher não ela tem aqui normal normal portadora e aí daltônica seria um terço de chance então na mulher passa a ser mais difícil o daltônismo do que no homem beleza então a hemofilia o processo é o mesmo mas o que seria hemofilia hemofilia é uma dificuldade na coagulação sanguínea sangramentos que você teria a construção de plaquetas para estancar para proporcionar as tromboninas que vão coagular formar os coágulos sanguíneos para que você não tenha as hemorragias vão deixar de acontecer e aí você passa a ter o que hemofilia antigamente diziam que mulher não tinha hemofilia por que porque todas as mulheres que tinham hemofilia morreriam na 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 menstruação né então diziam mulher mulher tudo é normal porque menstruam e não morrem de hemorragia mas é sabido que o ciclo menstrual da mulher não é um processo não é um processo o estancamento do sangue não é um processo de coagulação e sim de vasoconstrição das paredes do útero então mulher sim pode ter hemofilia tá e tem que se tomar bastante cuidado tá não pelo fato menstruação porque ela não vai ter problemas na menstruação vai ter sim se tiver qualquer outro sangramento no corpo a tendência é a hemorragia persistir pessoas inclusive com hemofilia é acabam ficando mais sujeitas a contração de doenças que possam ser transmitidas através de doações sanguíneas porque elas passam a ter necessidade de receber mais sangue né durante a sua vida então o risco acaba aumentando tá então também é uma é uma herança né ligada ao sexo tá ligado ao cromossomo X beleza olha só heredograma heredograma é importantíssimo o que eu tenho que mostrar de heredograma você tem que conhecer alguns símbolos quadradinho é homem bolinha é mulher quadradinho é homem bolinha é mulher se nascer assim por exemplo a gente diz que é uma menina e o menino gêmeos tá normalmente viria assim ó ou poderia vir assim gêmeos gêmeos diferentes se vier assim gêmeos idênticos tá se eu tiver um casamento assim opa é um casamento consanguíneo entre primos irmãos pai e filho tá então isso aqui é pra você saber ou se nascer isso aqui ó nasceu uma criança independente do sexo tá então olha como é que funciona um rapaz casado com uma moça outro rapaz com outra moça esse casal aqui teve uma menina esse casal aqui teve um menino esse menino se casou com essa menina e tiveram três filhos a característica pintada sempre normalmente você vai ler que é a característica em destaque eu quero saber se é um problema dominante ou recessivo sempre que você tiver um heredograma você vai procurar assim ó dois de mesma característica dando um diferente um casal de característica igual dando um diferente poderia ser aqui ó branco branco e se nascesse um dos três aqui diferente já seria um casal pra pegar de referência por quê? quando eu tenho dois iguais dando um diferente eu sei que esse diferente é homozigoto recessivo e esse aqui vai ser heterozigoto esse casal então o branco é característica dominante é azão e o pintado é característica recessiva já que o pintado é característica recessiva todo pintado vai ser azinho azinho e todo branco vai ser azão alguma coisa dá pra determinar de alguns por exemplo essa mãe aqui não é azinho azinho então ela sempre vai mandar azinho pros filhos se ela sempre vai mandar azinho pros filhos esse daqui tem um azão porque ele é branco e um azinho da mãe esse aqui desculpa esse aqui vai receber do pai um azão com certeza mas da mãe sempre um azinho porque essa mãe aqui só tem azinho pra mandar tá? esse caso aqui ó também dá pra determinar esse indivíduo aqui é filho de uma mãe azinho azinho então ele tem um azinho que veio da mãe e por ele não ser pintado ele é azão azinho esse indivíduo aqui eu não tenho como determinar se ele é azão azão ou azão azinho por quê? porque se ele for azão azão ele vai mandar um azão e quem mandou o azinho foi a mãe então ele se ele se aqui for azão azinho ele vai mandar um azão aqui que dá pra acontecer e a mãe mandou azinho então esse indivíduo número um eu não tenho como dizer então ele é azão alguma coisa tá? os demais deu pra identificar todos lembrando toda vez que eu tiver dois iguais dando um diferente eu tô falando aqui de dois heterozigotos tendo um homozigoto recessivo você procura logo aqui ó tem dois pintados dando um branquinho esses pintados são azão azinho azão azinho e o filho deles é azinho azinho quando eu tenho um casal de mesma característica tendo um filho pelo menos um de característica diferente eu sei que esse filho é azinho azinho e o casal é azão azinho se eu fosse fazer uma conta rápida aqui só pra falar de regra de E e de O normalmente usa sempre regras de E aí eu te pergunto qual a probabilidade desse casal aqui ó ter um filho homozigoto recessivo vamos lá ele não é azão azinho é ela não é azinho azinho é vai nascer azão azinho 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 azão azinho e azinho azinho 50% ou seja meio pra nascer azinho azinho só que eu falei filho é um menino e qual é a chance de nascer menino ou menina sempre é 50% pra cada então eu vou pegar ele quer saber um menino homozigoto recessivo um e outro eu vou fazer uma multiplicação 50% pra nascer azinho azinho e 50% pra nascer menino a chance desse casal ter um menino homozigoto recessivo é de um quarto um vez um um dois vezes dois quatro um quarto seria a chance desse casal aqui ter um filho homozigoto recessivo desde que fosse um filho menino ok tem que prestar atenção nisso se ele tá pedindo menino menina se tá pedindo um boi uma vaca beleza visto o heredograma de uma forma também revisional vamos pro sistema ABO se liga no sistema ABO que eu fiz dois desenhos aqui que não vai te deixar na mão uma hemácia e aqui é o plasma na hemácia eu vou encontrar os aglutinogênios na hemácia na membrana da célula eu vou encontrar os aglutinogênios que são os antígenos antígenos eu posso chamar de aglutinogênio ou antígeno e no plasma eu vou encontrar as aglutininas ou os anticorpos aglutinina é o mesmo que anticorpo atenção com esses termos de repente não vem falando de aglutinogênio fala o sangue que possui o antígeno A o antígeno B tá ou o anticorpo antígeno é o mesmo que aglutinogênio e anticorpo é o mesmo que aglutinina o aglutinogênio é sempre presente na membrana da hemácia a aglutinina será produzida estará presente no plasma sanguíneo beleza fiz uma tabela quando o indivíduo tem aglutinogênio A e tem também pode produzir aglutinina anti B se ele tem aglutinogênio apenas aglutinogênio A ele é do tipo A e o indivíduo tipo A não quer meia com o o aglutinogênio B então todo A produz anti B todo indivíduo que tem aglutinogênio B ele é do tipo B e vai produzir anti A já o indivíduo que tem tanto aglutinogênio A quanto aglutinogênio B ele tem os dois ele não pode produzir aglutinina senão ele se mata e ele é chamado do tipo AB então ele não vai ter nunca alergia a A nem alergia a AB tá ele não tem aglutinina já o indivíduo que não tem aglutinogênio ele é do tipo O e ele não quer meia nem com A nem com B por isso ele vai produzir anti A e anti B geneticamente seria assim o indivíduo A ele pode ser puro homozigoto isão A isão A ou híbrido isão A isinho que é o heterozigoto o indivíduo B ele pode ser isão B isão B ou isão B isinho o indivíduo AB isão A isão B e o indivíduo O isinho isinho eu te pergunto A pode doar pra B não porque B produz anti A B pode doar pra A não porque A produz anti B A pode doar pra B pode porque AB não produz nem anti A nem anti B então ele pode receber normalmente agora AB pode ser doado pra A não porque A tem anti B e mataria o aglutinogênio B que vem no sangue AB O pode doar pra A pode O não tem nada a gente vai ter alergia do que? Ah, mas aqui o anti A e o anti B é quando o organismo entra em contato com um sangue diferente e aí ele desenvolve na hora que eu vou doar sangue eu tô doando só isso aqui ó na hora que eu vou receber eu desenvolvo isso aqui tá presta atenção nisso e aí nós temos as doações a tabela de doação é bem simples e é isso aqui ó O doa pra esse doa pra esse doa pra esse doa pra A pra B e pra B e pra ele mesmo o sangue A doa pra ele mesmo e pra B o sangue B doa pra ele mesmo e pra B e o AB só doa pra ele mesmo note que o O doa pra todo mundo e o AB recebe de todo mundo então pelo sistema ABO esse aqui é o doador universal e esse aqui é o receptor universal segundo o sistema ABO mas a gente ainda vai falar um pouquinho do RH tá aí cruzamento genético seria como imagina se eu pego um indivíduo sangue tipo A cuja mãe dele era O então ela mandou um Izinho pra ele ele é Isão A Izinho esse indivíduo casou-se com uma mulher O como poderão ser os seus descendentes Isão A Izinho que é ele Izinho Izinho que é ela vai nascer Isão A Izinho 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 ou seja 50% de chance pra nascer A 50% de chance pra nascer O outro indivíduo AB casou com uma indivíduo O um rapaz AB casou com uma mulher O ele tem Isão A e Isão B de gameta ela vai ter Izinho e Izinho de gameta se eu juntar Isão A com Izinho dá Isão A Izinho dá sangue A Izão B com Izinho sangue B sangue A e sangue B esse casal aqui AB com O ah mas AB com O não tem probabilidade aqui não isso aqui é pra doação aqui eu tô fazendo cruzamento genético tá então quando o indivíduo AB cruza com O note que filho de AB nunca é O e filho de O nunca é AB pode nascer A ou B ah eu tenho lá menino O ou rapaz O casando com uma mulher A ah vai nascer uma pessoa AB não tem como filho de O nunca é AB porque o AB precisa de um A e de um B e o O só tem Izinho Izinho outra coisa indivíduo AB casou com uma mulher B e ela é heterozigota ela é IB Izinho pode ter filho O nunca se o AB ele tem Izão A Izão B e o O precisa de um Izinho do pai e um Izinho da mãe então filho de AB nunca é O e filho de O nunca é AB tá isso às vezes te ajuda a rapidez em umas questões tá bom e aqui eu cruzei um Izão A Izinho com um Izão B Izinho sangue A com sangue B eu posso ter se eles forem heterozigotos eu posso ter todos os tipos de 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 sangue se eu pegar um indivíduo Izão A Izinho e cruzar com um Izão B Izinho pode nascer AB B A e O nasce os quatro tipos beleza visto o sistema BO e as doações do sistema BO a gente vai falar um pouquinho de sistema RH tá que é o sistema descoberto na raça de na espécie de macaco Rhesus né então o que que é o RH na hemácia também pode existir um outro tipo de aglutinogênio que independe de AB AB ou O é o sistema RH é o aglutinogênio RH se o indivíduo tem RH positivo se não tem se é sem RH negativo só isso geneticamente o positivo é Rzão Rzão e o negativo é Rzão Rzinho ou perdão o positivo é Rzão Rzão ou Rzão Rzinho o negativo é Rzinho Rzinho tá e doação positivo pode doar pra positivo tranquilo negativo pode doar pra negativo eu não tenho vou doar pra quem não tem beleza negativo pode doar pra positivo o cara aqui tem RH mas aqui não tem pode ser doado pode porque isso aqui não tem nada pra ser estranhado agora positivo pode doar pra negativo positivo vai ser doado pra negativo pode pode uma vez depois que o negativo recebe o positivo ele cisma e fala opa eu vou desenvolver agora uma glutinina um anticorpo aqui ele cria o anti-RH a próxima vez que o positivo for doado pro negativo coagula o sangue da incompatibilidade e daí sabendo disso a gente fala de eritroblastose fetal olha a eritroblastose fetal é uma doença hemolítica do recém-nascido é o DHRN a doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal tem que acontecer da seguinte forma a mãe sempre é negativa o pai sempre é positivo a mãe é Rzinho Rzinho o pai é Rzão Rzão ou Rzão Rzinho e o filho que vai sofrer a eritroblastose fetal também tem que ser positivo já começa com a mãe negativo se a mãe não é negativo não dá a eritroblastose fetal então como é que acontece a mãe tá lá feliz vai ter o primeiro filho o primeiro filho que ela teve era negativo ótimo o segundo filho que ela teve lá na vida dela nasceu positivo na hora do parto o sangue mistura pela placenta o sangue da criança com o da mãe e a mãe vai receber aquele sangue positivo da criança e já vai criar um anti-RH o próximo filho positivo que ela tiver na hora do nascimento que tiver esse troca de sangue pela placenta ela vai receber o RH e já vai enviar pra ele junto com o seu sangue a produção de anti-RH e o anti-RH é um veneno que vai entrando na corrente sanguínea da criança que é positivo e vai matar o sangue dela tá então eritrovastose fetal é bem isso ah e se a mãe nunca teve filho mas teve uma transfusão sanguínea ela é negativa e recebeu positivo ela cria anti-RH no primeiro filho positivo que ela tiver ela vai passar o anti-RH pra ele na hora do parto e vai matar o sangue da criança isso obviamente já tem acompanhamento tratamento vacina não dá mais problema tá por isso que é importante fazer os exames de pré-natal e tudo mais pra ter as orientações médicas quando ocorre esse tipo de troca na eritrovastose fetal a mãe é negativa sempre tá e o pai tem que ser positivo porque se o pai for negativo Rzinho Rzinho ela nunca vai ter filho positivo porque a criança que vai sofrer eritrovastose fetal é positiva porque se tiver uma criança negativa ela vai mandar anti-RH pra quê? se ela mandar primeiro que ela não vai mandar se mandar vai matar o quê? se a criança é negativa ele é anti-RH a criança é negativa não tem RH mesmo tá então atentos a isso aqui mãe negativa pai positivo e a criança que vai sofrer eritrovastose fetal também é positiva tá comum aparecer em várias provas inclusive no Enem essas lâminas de exame de sangue pra interpretar isso aqui você só vai usar a lógica vai esquecer tudo que eu falei aqui guarda numa outra caixinha abre uma caixinha nova pra entender logicamente na lâmina 1 lâmina 2 lâmina 3 e lâmina 4 eu pinguei três gotas de sangue de indivíduos diferentes aqui eu pinguei três gotas de sangue do indivíduo 1 aqui do indivíduo 2 do indivíduo 3 e do indivíduo 4 e o que que aconteceu? nessa primeira carreira aqui eu pinguei uma substância chamada anti-A veneno pra A se eu pinguei anti-A e encontrar proteína A encontrar aglutinogênio A vai coagular se não encontrar vai ficar normal entendem isso? eu pinguei veneno pra A o veneno pra A só vai reagir onde ele encontrar aglutinogênio A da mesma forma eu fiz aqui na segunda carreira eu pinguei veneno pra B só vai coagular se encontrar aglutinogênio B se não encontrar não tem aglutinogênio B e na última carreira eu pinguei anti-RH veneno pra RH onde encontrar RH vai coagular onde não encontrar vai ficar normal esse primeiro indivíduo reagiu com anti-A significa que ele tem A não reagiu com anti-B ele não tem B qual é o sangue que tem A e não tem B? sangue tipo A encontrei RH então ele é o A positivo a segunda lâmina na primeira eu pinguei anti-A não encontrei nada então ele não tem A pinguei anti-B encontrei então ele não tem A mas ele tem B se ele não tem A e tem B ele é sangue tipo B não encontrei RH então ele é B negativo terceira lâmina pinguei aglutinogênio ou pinguei anti-A encontrei pinguei anti-B encontrei pinguei anti-RH encontrei então ele tem A ele tem B e ele tem RH quem tem A e B? AB quem tem RH? positivo AB positivo nessa última eu pinguei A nada pinguei B nada pinguei RH nada não tem A não tem B e nem RH ele é o O negativo aí falando de doador e receptor universal lembra que a gente falou aqui? doador e receptor mas eu falei aqui também ó quem pode doar sem ser sem sofrer problema o negativo ó ele doa e ninguém se assusta com ele então o O negativo passa a ser o verdadeiro doador universal porque um O positivo pode doar pra muita gente mas se doar pra um negativo ele só vai doar uma vez tá? então pra ser o doador universal perfeito é o O negativo e quem é que recebe sem problema algum ó o positivo porque o negativo ele pode receber positivo apenas uma vez então quem é o receptor que não estranha nunca ninguém o verdadeiro é o AB positivo tá? porque se ele fosse negativo ele poderia receber positivo uma vez só já que ele é AB positivo o que vier pra ele tá valendo beleza? espero que vocês tenham gostado vamos pra terceira lousa que a gente vai falar agora de parasitoses beleza? só mais um tempinho e foi pronto galera voltamos trocamos essa lousa e vamos falar agora de parasitoses tá? falamos de genética bastante coisa agora de algumas parasitoses preste atenção dá uma copiada tá? se liga aí veja só parasitose eu dividi de uma forma bem tranquila pra vocês a gente vai falar de uma por uma viroses viroses são parasitas intracelular obrigatório que é o vírus o vírus lembra ele é acelular ele é pego por você ele não ataca a sua célula você é que absorve ele porque ele se combina com a proteína da sua célula e aí meu filho o veneninho dele que é o material genético vai causar um dano muito interessante dentro da sua célula tá? tem como evitar? tem mas a gente já vai falar disso eu tenho algumas viroses muito interessantes a AIDS transmitida lá pelo HIV é uma doença sexualmente transmissível ou por contato de seringas contaminadas né? bolsas de sangue objetos cortantes né? o HIV é bem bem complicado bem preocupante por quê? porque ele ataca os linfócitos T que são as suas células produtoras de defesa porque são as únicas células que simpatizam com ele e essas suas células produtoras de defesa acabam não produzindo mais defesa e você acaba morrendo de outras doenças outras complicações e não exatamente da própria AIDS tá? então tem que ter muita atenção hoje existe um tratamento muito intenso vacina ainda não né? que possa ser disponibilizada para uma grande massa então existe muitos testes você consegue ter vida útil boa é importante fazer sempre o teste já que você já iniciou a vida sexual ou já passou por alguma transfusão sanguínea beleza? ou faz parte de algum grupo de risco aí que injete alguma coisa né? ou já tem usado seringas compartilhadas presta bem atenção tá? vai fazer o teste dengue vou falar direto aqui dengue, chikungunya, zika e febre amarela são todos transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti transmitidas mas são causadas por um vírus mas quem transmite é o mosquito Aedes aegypti ele pica um indivíduo contaminado e transmite para o outro então vamos lá dengue todo mundo tá cansado de saber porque esse mosquito pra todas essas doenças ele se reproduz em água parada e limpa ele sempre se reproduziu em água parada que não fosse tão limpa mas a água clorada às vezes da sua caixa d'água ele adora ele também se reproduz lá então tem que ter muita atenção telas nas janelas cobrir as caixas d'água não botar água pra sobrar nos potinhos porque qualquer cantinho com água o mosquito ele vai se reproduzir ele se reproduzindo ele se torna um vetor se alguém tiver com dengue aqui chikungunya, zika ou febre amarela do seu lado não pega só pega se houver a transmissão através do mosquito então vamos prevenir o mosquito a dengue dá aquela febre alta dores no corpo dor no fundo dos olhos em 7 dias você se livra dela tem 4 tipos de dengue 1, 2, 3 e 4 você não pega mais do que 4 tipos de dengue porque depois você cria imunidade mas é que conforme eu vou trocando de tipos de dengue o meu corpo vai ficando cada vez mais desgastado mais alterado e eu posso desenvolver a dengue hemorrágica e agora eu estou com um problema apenas 6% dos casos tendem a dengue hemorrágica mas quando ela vem a fatalidade é grande beleza? chikungunya chikungunya é uma virose que se caracteriza por dores nas articulações permanentes que vão ficar acompanhando você aí alguns anos ou alguns meses então é uma doença que te deixa com muita dor mas não causa um dano muito maior que isso zika vírus zika vírus está muito associado ao sistema nervoso inclusive a microcefalia mulheres gestantes que tiveram ou que contraiam o zika vírus tem que prestar muita atenção tem que tomar muito cuidado porque ele pode agir no desenvolvimento fetal e aí a criança pode vir com algum problema neural principalmente o tamanho do desenvolvimento cerebral que fica menor ela passa a ter a microcefalia vamos prestar bastante atenção quanto a isso febre amarela também muito intensa esse ano no nosso país temos que ter um cuidado muito grande a febre amarela é muito da região tropical e você vai ter febres vai ter dores de cabeça vai ter amarelamento do corpo daí o nome dela febre amarela pode progredir qualquer virose a depender do seu estado pode progredir para um caso mais severo mais grave se você tiver AIDS inclusive e aí isso aqui pode se tornar extremamente fatal tá aí qualquer uma delas ok aedes 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 e aedes aegypti transmissor não causador tá o sarampo né o sarampo nós temos uma doença muito grave uma virose muito severa já matou muita gente né você sempre fala não mas eu já tive sarampo quando era novo antigamente matava muito porque não tinha vacina então as complicações eram bem severas quando se trata de crianças ou de até pessoas mais velhas que nunca tiveram sarampo é rigoroso é hospitalizado é um negócio louco então por isso que é importante o processo de vacinação estamos em campanha de vacinação não deixa de se vacinar corre atrás vê aí porque pode ser muito grave tá e é extremamente contagioso é no contato direto então ele se se caracteriza por erupções vermelhas pelo corpo inteiro que vão durar aí em cerca de sete dias tá mas até ela se expor você vai passar aí uns cinco dias com nariz escorrendo dor de cabeça dor nos olhos né como qualquer virose quando você chega no médico o médico fala você está com virose porque provavelmente é uma virose nem sempre é mas muitas vezes sim tá então atenção ao sarampo e a gente vai falar rapidamente soros e vacinas soro é um remédio pronto é a remediação é um remédio já calculado formado para resolver o problema eu peguei uma certa doença e aí o que acontece não vai dar tempo de tratar nada para tomar não posso mais tomar vacina já estou com a doença então eu tomo soro o soro é para remediar o problema é para resolver o problema já a vacina é para te prevenir a vacina é uma porção inativa do vírus que vai ser introduzida em você e você vai reconhecer vai criar anticorpos mas não vai desenvolver o ciclo da doença às vezes você vai ter uma febrezinha ou dor de cabeça normal tá pegou tomou a vacina o seu corpo aprende a lidar para quando você pegar a virose você já não vai mais sofrer o ciclo viral todo você já combate esse vírus logo no início então você deixa de ter problemas mais sérios então vacina é uma prevenção então vamos prevenir aí com a vacina beleza bacterioses bacterioses nós temos gonorreia tétano leptospirose deixa eu puxar o fio do microfone aqui leptospirose salmonellose agapilore vamos citar mais uma aqui carie carie dentária o que acontece com a carie dentária vamos começar de baixo para cima bactéria que no seu dente vai corroer o tecido dentário vai ficar ali no processo fermentativo porque isso vai amolecer o seu dente e para prevenir principal prevenção escovação boa higiene e flúor por isso que a nossa água que vem da estação de tratamento tem que já vir com flúor que é justamente para prevenção da carie dentária agapilore agapilore é uma bactéria que vai aparecer principalmente no estômago através de alimentos sem higiene devida que você vê em certas vitrines e não sabe da higiene exatamente pode se instalar no seu estômago e você vai ter um problema extremamente sério que ela pode proporcionar câncer de estômago e você está com um problema muito sério o tratamento é intenso e tem que torcer bastante para que dê certo tá então vamos ter atenção aí com o processo de higienização do que você está se alimentando mão suja essas coisas para não contrair essa bactéria que você contrai principalmente em até alimentos contaminados salmonelose também alimentos contaminados vai agir com intensas diarreias e você vai ter um problema muito grave tá a maionese é a grande vilã por quê porque ela é feita a base de óleo e o ovo é um meio maravilhoso para que as bactérias se reproduzam então é assim ou vem em sachê fechadinho ou você tem que ter as bisnagas em refrigeração aquelas que ficam ali por cima de balcão esquece as bactérias já estão batendo palma ali dentro tá então ah mas aqui tem que colocar aqui depois volta para a geladeira não por que que não vem em porções separadas né eu vou comer às vezes um parcel na feira tem lá tudo dentro do isopor que a senhorinha prepara bota num saquinho individual e eu uso minha maionese porque a gente conhece tanto a procedência sabe da higiene que foi preparada e é mantida em refrigeração é assim que tem que ser tá então tem que exigir porque pegou uma salmonelose quem sabe até um agapilore tô fora hein leptospirose é aquela transmitida pela urina do rato você pega no contato pisando locais de enchente alagamento você pode contrair vai te dar uma intensa problemática até mesmo em vias renais pode ir a óbito então muita atenção com leptospirose tétano tétano é uma bacteriose que você pega no ambiente é uma doença do ambiente ela é bem parecida até com botulismo né porque é feita por bactérias do mesmo gênero né o clostridium e é tem gente que fala ah materiais enferrujados enferrujados porque estão muito tempo expostos ao tempo ao clima né então no ambiente então mas qualquer corte que você tiver chegar no hospital eles vão tentar meter logo uma antitetânica tem que ter atenção quanto ao tétano porque vai causar paralisias no corpo você pode ter uma morte muito desagradável tá ou no caso até mesmo do botulismo que é uma outra bactéria que se pega muito em alimentos em conserva né mal armazenados por processo de higienização então cuidado aí com o que você come por aí afora que você come esses invidrados aí né não é qualquer um que pode produzir alimentos não se tiver a devida higiene beleza se não pula fora gonorreia é uma DST que atinge a região genital masculina e feminina que vai liberar uma secreção amarelada com odor muito forte o odor de carniça né então se isso está saindo pela uretra no pênis ou pela na vagina a mulher ou o homem estão com gonorreia tem que tratar porque uma criança que vem a nascer uma criança que vem a nascer e pega gonorreia no olho essa criança vai acontecer o que com ela ela já vai ficar cega sem nunca ter enxergado sequer o mundo então tem que tratar a questão de higiene tá prevenção de tudo isso higiene higiene é fundamental nos alimentos nas suas mãos tá e no dia a dia uma casa bem limpa para que as bactérias sumam né é o que mais existe só para você ter ideia no seu corpo tem muito mais bactérias do que suas próprias células né mas algumas também são boas a gente já viu isso no reino monera tá antibiótico antibiótico é uma medicação utilizada para prevenir para combater bactérias normalmente você utiliza vários tipos porém com prescrição médica por que com prescrição médica quando você toma aleatório antibiótico às vezes com uma inflamação na garganta que não é uma infecção tá aí você vai tomando antibiótico e vai selecionando bactérias porque você não toma da forma correta e nem um antibiótico correto daqui a pouco você seleciona algumas bactérias fortes mas que não vão te atingir porque você é um cara que está alimentado aí você vai visitar alguém no hospital tosse passou ali a bactéria para a mão da pessoa contaminou matou porque qual é o hospital que vai estar preparado para combater aquela superbactéria num quadro já crítico né então tem que ter muita atenção tem que ter responsabilidade só com prescrição médica a venda de antibióticos para você não desenvolver as tais superbactérias ok quando fala de antibiótico a gente não pode esquecer a penicilina descoberta acidentalmente por Alexander Fleming né nos seus experimentos ele viu o o penicílio no otáton tomando conta de algumas placas de bactérias que ele estava cultivando ele procurou saber e acabou desenvolvendo a penicilina que foi o primeiro grande antibiótico que salvou muitas vidas beleza para protozooses então a gente fala de protozoários aqueles seres unicelulares que também causam né algumas algumas malé alguns malefícios para o nosso corpo por exemplo a malária malária é causada aí pelo plasmódium né e esse plasmódium ele vai percorrer vai atingir fígado vai atingir hemácias e vai causar um dano muito intenso para o seu corpo muito preocupante tá muitas pessoas acabam morrendo por malária então tem que ter uma atenção redobrada quem transmite é o mosquito do gênero anófiles tá e eu tenho que tomar um cuidado porque você inclusive atenção nessa doença é o hospedeiro intermediário o hospedeiro definitivo é o mosquito tá atenção e malária nisso aí doença de chagas tripanossoma cruzi é o nome do protozoário e o tripanossoma cruzi ele é transmitido através do barbeiro o barbeiro pica a pessoa faz o cocôzinho do lado você coça joga o protozoário que estava no intestino do barbeiro e no cocô jogou pra dentro da ferida entrou na corrente sanguínea ele acaba se instalando vamos dizer assim no seu músculo cardíaco causa uma inflamação que você vai perdurar aí uns 20 30 anos mas vai ter inchaço insuficiência cardíaca e a solução é ou tratamento hoje com células-tronco ou transplante de coração tá associo doença de chagas né é casas de sapê onde o barbeiro gosta de se esconder aquelas casas feitas com parede de barro ou tijolos sem acabamento ele acaba se escondendo ali e a noite ele sai pra picar ele é hematófago ele sai pra procurar sangue e aí ele acaba picando se ele estiver contaminado de algum outro animal até de algum outro mamífero ele pode trazer e passar pra você tem que ter atenção é giardíase giardialamblia né ela ela passa é é transmitida através de água contaminada às vezes você está num local onde não tem um acesso interessante água de rio água de poço você tem que ferver e filtrar de preferência ferver pra matar logo os micro-organismos filtrar pra tirar as impurezas e aí você consome uma água mais confiável tem que ter atenção com isso mas vai causar muita diarreia tratamento é fácil assim como a amebíase causada pela entamoeba estolística também processos de águas contaminadas e alimentos contaminados sabe aquela salada que você compra na feira e não lava direito o alface o tomate quer comer maçã que todo mundo botou a mão com a água suja às vezes foi lavado né foi umedecido pra parecer fresquinho presta atenção e presta atenção na rua onde é que você está comendo na sua casa você consegue lavar direitinho será que todo lugar tem o mesmo cuidado então tem que ter cuidado tá com é a amebíase também hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário a diferença é quando você estiver analisando um ciclo de qualquer uma dessas doenças no caso aqui a doença de chagas o barbeiro é intermediário o homem é o definitivo eu tenho que prestar atenção em que no organismo em que estiver rolando reprodução assexuada eu vou chamar de hospedeiro intermediário e no organismo em que estiver rolando uma reprodução sexuada eu já estou chamando de definitiva assim eu acho que dá pra você se livrar beleza verminoses ah verminoses tem bastante coisa né eu tenho verminoses causadas por plateumintos e por nemateumintos tá as por plateumintos teníase, cistercose e esquistossomose teníase é quando você ingere preste atenção quando você ingere carne mal cozida ou mal assada contendo o cisticerco comi carne contaminada com o cisticerco não é cisticercose é teníase eu ingeri a carne contaminada com o cisticerco no meu intestino um deles consegue se desenvolver se for a carne de porco eu estou contraindo a tênia sólion e se for carne de boi eu estou contraindo a tênia sagnata tá então você vai estar com o verbo no seu intestino vai ter que fazer um tratamento porque elas podem crescer bastante a cisticercose também tem a ver com a tênia principalmente a tênia sólion e aí como é que funciona a cisticercose eu tenho que ingerir os ovos da tênia tá eu vou me contaminar com os ovos da tênia e aí eu vou desenvolver a cisticercose que pode se instalar nos meus músculos no coração ou no cérebro e aí eu estou com um problema mais sério tá no cérebro pode me dar convulsões retado e até óbito tem tratamento mas não tem uma cura para reparar o dano por exemplo cerebral então a cisticercose é a mesma doença que o porco pega quando ele ingere os ovinhos presentes nas fezes porque quem tem teníase libera pelas fezes os ovinhos da tênia o porco vai lá e come aquelas fezes e ele vai pegar a cisticercose e você vai comer a carne dele e pegar a teníase mas quando você tem contato com aquelas fezes numa salada por exemplo numa água contaminada por fezes aí você vai pegar a cisticercose igual o porco e vai ter nos músculos a cisticercose o cisticerco crescendo nos músculos mas o cisticercose você pega quando você ingere os ovinhos da tênia ok esquistossomose é quando você entra na lagoa lembra aquela doença da lagoa entrou coçou é porque pegou né o que acontece o ciclo da esquistossomose o cidadão que está com a barriga d'água ou esquistossomose libera as fezes do ambiente cheio de ovinhos esses ovinhos eclodem viram o miracídio o miracídio entra no caramujo e se transforma em cercária e a cercária entra na pele humana tem que se ligar nessas duas partes o caramujo é o hospedeiro intermediário e o homem é o hospedeiro definitivo vai se instalar em regiões de fígado e baço caso há um inchaço grande você fica com a tal barriga d'água tá no caso da tenias aqui que a gente não falou o porco tenias e o porco é o intermediário o homem é o definitivo no caso quando você estiver com cisticercose você passa a fazer o papel intermediário beleza e por fim aqui das verminoses eu tenho as verminoses causadas pelos nematodas os nemateumintos ascaridíase pelo ascaris lumbricoides contaminação feco oral ovinhos que saíram nas fezes contaminou a salada contaminou a água e eu peguei mão suja na boca tudo isso da ascaridíase ela vai para o seu estômago para o seu intestino depois cai na corrente sanguínea vai parar nos seus pulmões escala depois a traqueia você reengole e aí depois ela vai para o intestino se reproduzir e chegar à fase adulta e se reproduzir tem que ter muita atenção com ascaridíase feco oral ansilostomose ou amarelão o amarelão você pega pisando no solo contaminado vai pela sola do pé o ansilostomado ou denale que vai percorrer seu corpo parar em regiões de fígado que causar um amarelado também no corpo você está com esse tipo de verminose porque andando descalço lembra da história do Jeca Tatu oxiurose você pega aquela que a fêmea migra para o ânus e começa a se mexer e causa aquela coceira absurda a criança coça põe a mão na boca recontamina é causada pela aqui é Boucherera Bancroft e essa daqui é enteróbios vermiculares a oxiurose então ela vai estar ali no seu intestino vai migrar para o ânus vai dar coceira roupa de cama suja coçar pegar então a contaminação principal é feco oral ok filariose causado pelo Boucherera Bancroft a filariose é a única verminose transmitida por um inseto a única verminose de nemateuminto tá é aliás a única verminose transmitida por um inseto aqui eu tenho doença de chagre aqui todo mundo é por inseto mas a única verminose transmitida por um inseto é a filariose dessas daqui e é o mosquitinho que é o mosquito do gênero Culex que ele vai lá pica a pessoa contaminada e traz ele vai entupir principalmente a região linfática vai causar inchaço nos membros são poucos casos que chegam a isso é a precariedade né a mal atendimento médico a miséria vai ter aquelas pernas bem trombosas né e isso é todo causado pela própria filariose conhecido também como elefantíase e o bicho geográfico né causado pelo é ansilóstoma brasiliensis né ele é um é um é um verme que vai percorrendo a sua pele mas não entra ele fica só por baixo da pele é subcutâneo e por onde ele vai passando ele vai deixando um rastro tipo um mapeamento por isso o nome é bicho geográfico muito comum em areias de praias ou areias de rua né de parques contaminadas com fezes de animais né os animais é que acabam liberando do seu intestino porque o animal ele chega lá e aí libera e você se contamina e fica na sua pele tá saneamento básico qualquer um que eu falei aqui de feco oral as fezes se fossem jogadas em locais decentes até mesmo aqui a esquistossomose por exemplo se fossem jogadas as fezes em locais decentes para tratamento coleta esgoto tudo certinho eu não teria contato com essas fezes tá nem com águas contaminadas por essas fezes insetos vetor no caso da filariose e a higiene né de lavar as coisas antes de consumir evita bastante a própria mão tá fica atento para não desenvolver verminose se aparecer alguma coisa é só se ligar no ciclo da mesma forma hospedeiro intermediário definitivo é só se ligar que sempre vem um desenhozinho lá e é fácil de você determinar tá bom e aí eu tenho que falar de algumas coisas que eu sei que pode aparecer é não é uma parasitose mas a gente vai dizer que são doenças do corpo por exemplo diabetes tipo 1 e tipo 2 obesidade e câncer diabetes tipo 1 e tipo 2 a tipo 1 é aquele diabetes que você tem já na predisposição genética você desenvolve normalmente na adolescência o seu corpo ele começa a ter um problema na produção de insulina e para de produzir tá e eu vou ter que me tornar insulino dependente tá a atividade física pode ajudar porque o açúcar no seu sangue ele fica no seu sangue mas não entra na sua célula porque a insulina um hormônio produzido pelo pâncreas a insulina ela faz com que o açúcar seja jogado para dentro da célula e o açúcar gera energia no seu corpo a produção de ATP então se eu tenho diabetes tipo 1 eu vou precisar das injeções de insulina se eu tenho a tipo 2 é aquela que a gente chama mais tardia é aquela que eu desenvolvi por vários problemas um deles é a própria obesidade ou a envelhecimento do corpo a obesidade também pode me proporcionar uma hiperglicemia e aí meu pâncreas começa a trabalhar de uma forma intensa e minhas células começam a rejeitar a insulina e aí eu produzo insulina normalmente mas minhas células rejeitam aí eu tenho que fazer o que? atividade física emagrecimento uma boa qualidade de vida para que as minhas células voltem a aceitar a minha insulina em alguns casos mais severos eu posso me tornar até insulino dependente mas ela já é a mais tardia já que a gente está falando de obesidade quando a gente fala de obesidade não é estética é saúde que eu estou falando desculpe se você pratica atividade física está tudo em ordem se você está fazendo todos os seus exames e está tudo em dia não é a questão estética eu estou falando de saúde eu estou falando primeiro de saúde no caso para não desenvolver o diabetes o diabetes quando você não sabe você pode passar 10 anos aí com diabetes sem saber daqui a pouco você já está com problemas oculares com problemas nos seus vasos sanguíneos maior chance de ter rompimentos capilares então presta atenção então a obesidade também pode te proporcionar hipertensão arterial isso pode te dar um AVC um infarto pode causar entupimento dos vasos sanguíneos que também vai causar os mesmos problemas pode te dar hiperaquecimento corpóreo e tudo isso vai te causar fadigas e estafas você tem problemas de joelho mas esses de saúde principalmente está muito associado a hipertensão arterial e infarto no miocárdio se é associado a má alimentação o grande problema da obesidade não é exatamente a alimentação e sim o sedentarismo o ser sedentário agora quando você começa a fazer atividade física se alimentando bem você melhora em tudo inclusive na cabeça tá então presta atenção fica com essa dica aí pra você câncer não tenho como não comentar de câncer porque nós passamos por um mês que é o outubro rosa e entramos no novembro azul outubro rosa câncer de mama e câncer de próstata novembro azul são dois cânceres genéticos com predisposição genética se na sua família tem principalmente próximo a você presta atenção câncer de mama primeiro homem e mulher pode ter porque ambos tem um tecido mamário muito mais frequente nas mulheres devido tantos aos seus hormônios quanto ao próprio tecido tem que fazer o exame com esses dois dedos tem que ir tocando a mama tocar axila pescoço pra ver se você tá com algum nódulo não se desespera todo câncer de mama diagnosticado reconhecido no início é praticamente 100% tratável e os tratamentos são cada dia mais desenvolvidos já não precisa mais remoção de todo o tecido mamário tá então se cuida tá você tem que desculpe conhecer seu corpo pra evitar né surpresas ou arrependimentos assim como câncer de próstata um tabu louco absurdo próstata só o homem tem tá então câncer de próstata é problema sério por quê? porque o preconceito a bobagem né que o homem que tem a predisposição genética não quer fazer o seu exame qual é o exame? exame de toque pelo ânus é o caminho mais próximo pra chegar na próstata e senti-la então você vai introduzir sentiu a próstata tirou não dá nem 5 segundos um exame desse e existe esse preconceito absurdo e ridículo isso leva a vida do seu pai do seu tio do seu avô do seu irmão ou até mesmo a sua então presta bem atenção na prevenção do câncer tá temos também o setembro amarelo que é relacionado ao diabetes né e deveria ter termos assim rapidamente comentando um ano inteiro né de prevenção contra a como é que eu posso dizer aos problemas psíquicos aos problemas socioemocionais né que pode desenvolver a depressão depressão é silenciosa depressão tá nos seus amigos próximos você tem que analisar muito ter bons acompanhamentos médicos né tem que superar tem que ir pra cima você vai perder toda a vontade então a prática de esportes largar um pouco esse videogame esse computador respirar puro né e acreditar que tudo pode dar certo tá bom então esse é o final da nossa quarta aula de revisão para o enem né a gente vai ter uma aula bônus dá uma olhada aí nas condições não deixa de assistir não deixa de praticar de copiar a lousa de estudar porque isso tudo vai fazer bem pra você não esquece porque tenho certeza que você vai estar com escrito aqui ó bicho na sua cabeça você vai lembrar do viribicho porque viribicho é na cabeça valeu